De casa, te conheço há tanto tempo, sei de tudo Leu até teus pensamentos Das novidades De quanto amanhã vem cedo Pois entre a gente Nunca ouvi sem dúvida De lá terá bem salada O necessário tá no armário Aquele verdinho que você gostou Deixa queimar Não precisa me esperar pra lá Você é a visita que eu gosto de ver em casa Você é a visita que eu gosto de ver em casa Só não vou confundir Todo esse amor Sentir toda a inação Pra ser bom Nunca passou de amizade Não vou confundir não O coração Nunca passou de amizade Por você chegar Nas novidades De quanto amanhã vem cedo Pois entre a gente Nunca ouvi sem dúvida De lá terá bem salada Aquele necessário tá no armário Aquele verdinho que você gostou Deixa queimar Deixa queimar Não precisa me esperar pra lá Você é a visita que eu gosto de ver em casa Você é a visita que eu gosto de ver em casa Só não vai confundir Só não vai confundir Todo esse amor Nunca passou de amizade Nunca passou de amizade Não precisa me esperar Nudado Não precisa me esperar Depois de amizade Você é a visita que eu gosto de ver em casa Seja se arrasou de amizade Não precisa me esperar E a visita que eu gosto de ver em casa Seja se arrasou de amizade Seja se arrasou de amizade Nunca passou de amizade Nunca passou de amizade Nunca passou de amizade Nunca passou de amizade Aplausos